Tudo bem gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode salvar uma imagem com uso de Lightroom se ela estiver sub-exposta. O que significa isso? Com pouca luz. Vamos comigo? Eu tô no Lightroom, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, tá? A primeira das opções que ele tem é essa guia aqui de exposição. Só que geralmente eu trabalho diferente da maior parte das pessoas. Eu começo dessa parte de baixo pra cima. O que eu gosto de fazer? Antes de trabalhar com a exposição, igual muita gente faz, que é o diafragma, você observa que ela estoura um pouco mais. Eu começo trabalhando com os pretos, depois eu vou pros brancos e vou subindo até chegar aos Highlights. É interessante a gente entender que esses são os tons. Geralmente os tons principais são Midi Tones, que estão tons médios, Shadows, que estão sons escuros e Highlights. E vamos lá. Aqui é a quantidade de preto. Então você observa que ele dá uma claridade. Ficou um pouco mais lavado. Eu vou fazer isso. Eu gosto muito disso aqui que eu tô fazendo. Vou trabalhar os Whites pra ver se tem necessidade. Às vezes eu baixo o White pra mostrar um pouco mais da profundidade, um pouco mais do desenho, até da pilastra aqui. Você observa que ele fica mais nítido. Vou ver nos Shadows e aqui, ó, observa que eu levantei, tá? Tá ficando toda lavada. Mas eu mostrei mais detalhes da informação. Já a mágica vai acontecer. E aqui eu tenho os Highlights, que são os tons brancos. Aí eu decido se eu quero tirar um pouco de informação ou mostrar mais. Isso é bem o gosto. O que a gente tá fazendo? O Lightroom, o nome dele, vem de o oposição do Darkroom, que é o quarto escuro de revelação. Então eu tô revelando a foto do jeito que eu quero. Isso é muito particular, tá? Isso aí você tem que fazer o seu gosto. Imprimir seu estilo no Lightroom. Então, agora eu vou trabalhar com o Clert, que ele me trouxe, ó, a informação. Então o contraste que eu queria, eu busquei com o meu item Clert. Eu achei bem melhor o que foi feito. Apertei a barra, ó, antes, depois. A mágica foi feita. Essa foi mais uma dica de Lightroom. Eu espero que vocês tenham gostado. E o que me fascina nesse programa é o tanto que ele é simples e o tanto de resultado que ele traz profissional em nível de qualidade. Se você gostou, coloca o like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e deixa dicas e sugestões de novos vídeos. Até mais!